Cansou de pagar caro em seus jogos? Baixe o Promobit, crie sua lista de desejos e receba alertas gratuitos assim que aparecer uma oferta boa de verdade. Agora você não vai perder a próxima oferta de Playstation 5 e Xbox Series. Links na descrição. Bom gente, eu acabei de sair do reservatório do Morro e a gente tá aqui agora voltando pro cemitério conforme o Heisenberg disse naquela transmissão na televisão pra gente. Então só falta o Heisenberg agora. E a mãe Miranda, é claro. Então vamos lá. Agora a gente tem a manivela. Tadinho de porquinho, mas... Natalhozinho. Hum, bonita. Bonito o sol refletindo, né? O que tem ali embaixo? Hum, uma bolinha. Eu já nem lembro mais onde era o negócio. Meu Deus. Eu não lembro mais onde era o lugar onde colocar a bolinha. Não lembro mais onde era o lugar onde colocar a bolinha. que vale a pena a bolinha. Eu não lembro mais onde ela era. Meu Deus, quanto bicho! Para! Oh, baby! Oh, baby! A mãe Miranda me deu uma montanha. Agora posso fazer um monte de experimentos com o Cadô. É o meu laboratório secreto especial. Hoje eu fiz três experimentos com o Cadô. Mas todos desandaram e fizeram uma bagunça. Inseri o Cadô e tentei aplicar sangue de lobo com uma agulha na espinha. A pessoa se retorceu muito e matou meu assistente. Não pude contê-la. Aí aprendi numa jaula. Agora tenho que alimentá-la. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus, aquele bicho! Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, peraí. Tá. Tchau, tchau. Ele subiu no negócio e pintou e... Ah, nossa. Ok. Agora tem até um solzinho, gente. Olha aí, ó. Tá saindo até um solzinho. Bora. Tchau. 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 Ah, agora o portão tá aberto, ó. Tchau. Tchau. Rose está esperando por você. Tchau. Tchau. Sério que ele colocou esses postes aqui só pra isso? Tchau. Tchau. O show deve Tem que continuar Boa sorte Ai ai Moinho do Otto O que tem pra cá Tem o moinho E o que tem nesse moinho Ainda não sei Tá trancado Então eu acho que a gente Vem aqui depois, será? Pelo jeito sim Vamos ver Pelo jeito sim Tá. Bom, eu entrei aqui, tem uns itens pra pegar, tem porquinho. Ah, dá pra abrir, dá pra entrar. Será que tem aqui? Nossa. Umas carcaças nojentas. R.E. Indin e o seu gore. Meu Deus, olha o tamanho do cara ali, gente. Nossa, o cara é enorme, véi. Nossa senhora. R.E. Indin e o seu gore. R.E. Indin e o seu gore. R.E. Indin e o seu gore. Iivering! A. Meu Deus Gente, o que é esse bicho? Vamos testar a Grenade Launcher? Vamos! Cadu dele se soltou, é isso? Simplesmente brotou o empadão da donjela voadora aqui, meu Deus! Cadê que chato? Chato, né? Cadê que chato? Cadê que chato? Não precisa ser esse item Ih, passou uma batida pelo empadão da donjela voadora Gente, que bicho é esse? Cadê que chato? 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 Essa foi intensa. Tem uma mina lá em cima, mas acho que eu vou... Aí vai ver que tem outro bicho desse. Não. É tipo um açougue aqui. Caraca. Nossa. Nossa. 8 de julho. É hoje que o comerciante contente passa. Ele sempre me dá jornal velho. Sei que é proibido por Miranda, mas eu acho novidades do mundo lá fora fascinantes. Tinha uma coisa interessante no último. Era um artigo sobre uma farmacêutica? Não lembro o nome, mas o emblema era familiar. Era o símbolo do cálice do gigante. O mesmo que eu vi pintado nas paredes da caverna também, com certeza. O guarda-chuva visto de cima chama a mesma atenção. Por que tem um emblema de empresa lá de fora aqui? Será que tem a ver com o homem que passou um tempo aqui anos atrás? Não, não deve ter a ver. Ainda bem que eu vim aqui, gente. E eu estou chegando perto da verdade, Brasil. Estamos chegando perto da verdade. Segura na minha mão virtualmente. A gente está chegando perto, gente. Anjo do Padre Nicola. E, pô, o cara era um coitado, né? Foi infectado e se lascou. Ai, Mãe Miranda. Isso era muito cruel. Mãe Miranda. O que a senhora está... Eu não estou permitindo que tivesse aqui neste lugar. Vamos agora voltar para o nosso rumo aqui, gente. Vamos voltar para o nosso rumo aqui. Mas foi um bom desvio. Foi um desvio necessário. Ai, ai. Mas tem mais coisas para cá. Tem um monte de lobisomem. A gente não tem mais espaço. Ai, eu não tenho mais espaço. Tá, né? Ai, eu já não até tinha esquecido? Será que eu tinha até esquecido daqueles... Das cabrinhas lá de madeira? ... Nossa! Pegou até em mim! O raio da explosão é grande. Ok Pra cá que eu tenho que ir? É Então bora, partiu Palhaço Após as flechas Deixa eu ver se eu consigo atrair eles Aí eu uso a explosiva Pegou os outros dois ali? Não Agora pegou Tá Cadê o outro que tinha Ah, tá aqui Dinheiros dele E tem um cachotinho também Tá Vamos seguir Continue a subir Continue a subir Tá Tem que ir do outro lado agora Que tem outra alavanca Oh, meu saco Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido 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 Cadê a mina? Ah, eu não tenho mais Porque eu não consegui colocar No inventário Vai, vai, vai Passa Passa Vambora Adeus Adeus Muchachos E vambora Ok Chegamos na fortaleza Meu Deus O que nos espera aqui? Foi aqui Que que ele me trouxe da outra vez Que beleza Barulhão Porra Batendo no bagulho Eu nem acertava Nem pro Jesus Jesus Meu Deus Meu Deus Ah, eu joguei errado Pra ajudar Ai Ai Oh, meu saco Cara, acho que vai ter um tanto de luz que eu não tenho nenhum jeito mais Tá, vamos tentar indo, avançando aqui, porque tá bravo, vamos A hora que eu vi ele, esqueci de fazer as comidas Será que eu não tinha muito ingrediente também, então não lembrei Aí, bala de shotgun é mais importante pra mim Gente, pra onde que eu vou? Nossa, na hora que ele me acertou Ai, não era pra fazer isso Dá pra eu criar bala também, de handgun também Mas eu tô tentando entender pra onde eu tenho que ir Acho que lá em cima mesmo Cair aqui de bestia De bestia De bestia Então vamos lá Vambora Vai, 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 vai Passa Esse aí passou, esse aí passou e esse aí passou Tem uma bomba, hein Tem uma bomba, hein Tentando acelerar aqui o processo Tá, aqui que tem aqui pra nós Nada Eita correria, hein Correria na fortaleza Ah, ainda bem que eu Nossa, eu falei agora há pouco, né Ah, faz tempo que eu não encontro Bom, encontrei Nossa, olha o tanto Eles ficam tudo aqui, ó E esses corpos são tipo comida pra eles Nossa, olha lá embaixo Um covil de lobos mesmo Enfim, chegaram as ordens do rei Recuar Frustra-me que tenhamos que deixar o forte na fronteira para os hereges Se eu tivesse mais tempo, sei que poderia virar o combate Não, preciso ser sincero É minha curiosidade que me une a este lugar Há certas ruínas nos arredores que, segundo os nativos, são bem antigas O local cerimonial com quatro estátuas gigantes As cavernas com murais gravados nas paredes A base de pedra que chamam cálice do gigante De onde vieram os construtores dessas obras? Pra onde foram? Vocês estão no Globo Repórter? Não É uma pena que tenhamos que abandonar o local sem descobrir Hum, então teve escavação nesse lugar aqui Tipo Alguém andou fuçando esse lugar antes de nós, gente Quem foi? Quem foi? Ah, e o grandalhão, né? O seu grandalhão, o seu grandalhão lá de trás Que bom Nossa, pô, Brasil Eu vou testar um jeito Tá, deixa eu upar essa daqui É o que eu tenho, né? Vou entrar outro Ai, não estou acertando nele A pressão minha Eu não estou acertando nele Au Tomei Tomei uma boboada Nossa senhora Nossa senhora Tomei uma boboada Falando Ah, não está Ser Kid Tá, pera Eu peguei bomba Cadê? Meu Deus Lascou, meu Deus Acho que eu não Não aproveitei, não li Não gerenciei bem os meus recursos Só acho, assim Só uma impressão A gente às vezes tem, né Fez a básica Vai ser a faquinha Ai, meu Deus é boa O bicho morre, cara O que é essa porra aí? Meu Deus Senhoras e senhores Eita, peão da casa própria, calma. Deixa eu tentar fazer bala. Ai, gente, eu tô tão lotada também. Ai. Pronto, foi. Glória a Deus. Deus é pai. Ah, acabou. Glória a Deus. Deus é pai. Deus é maravilhoso. Então, vamos. Nossa, quanto cristal. Que bonito. Que belo lugar. Eu não vou pegar todos aqui, não, porque tem que gastar munição. E eu tô bem mão de vaca agora, então vamos. Queria encontrar o duque, né, mas tá meio difícil. Ó o frasquinho. Último frasco. O que? Você não brinca em serviço, Ethan. Parabéns. Mostra a cara, otário. Não vou deixar você ser safata essa. Sossega o facho. Só mais um bocadinho e já vai ficar tudo pronto. Vou te dar uma mãozinha. Em troca. Em troca o quê? Antes, venha cá. Coloque os frascos no altar. Depois não tem mistério. Até logo. Eita. Pera, merda. Aqui deve ser um atalho pro altar, né? Então vamos. Então vamos lá. Bonita travessa. Bora. Vamos de barquinho. Remando, 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 remando. Ok. 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 Ah, apertei. Agora sim. Tava estacionando, né, gente? Tava estacionando. Ah, era aquele cemitério que a gente, naquela hora, não conseguiu entrar porque, na verdade, era um atalho. Ok. O level design tá bem interessante. Preciso dizer que eu gostei bastante. Os bichinhos dominaram aqui essa área. O que que é isso aqui? Ah, é a plaquinha da tal da Cláudia, da Beneviento. Hum... Com o nome dela pra pegar o... O tesouro lá da Beneviento. Legal. É um grande prazer vê-lo retornar vivo. É, né? Meu Deus, outro desse? Ah, tchau. Ah, tchau. Vou organizar meu inventário agora. Você deseja fazer uma compra? Olha aí, gente. Vamos cozinhar? Mal posso esperar. É só um momento. Ok. Fazer uma sopa pra nós. Uma sopa. Uma sopa pra nós. Aqui está. Coma comigo. Hum... Pilaf do céu e da terra. O dano recebido ao defender se diminuiu permanentemente. Boa. E esse aqui eu tenho também? Ah, esse eu não tenho. Preciso de dois. Isso é do Lorde Moreau? Deve ser isso que chamam de... Beleza grotesca. Pois é. Só falta esse aqui que eu não... Não achei o combinável, mas... Tá de buenas. Quem fez uns upgrades aqui, gente? Vou colocar agora as partes da Rose que faltam. Esse aqui. E o último agora. Tô bem curiosa pra ver o que vai acontecer agora. Cálice do gigante. O quê? Encontre Heisenberg. Ai, 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 ai. Galera morta. Aquela hora eu não passei por aqui. Tava cheio de Lycan. E ai, eu não quis passar por aqui. Deixa eu ver o que que tem pra cá. Ó, tem um. Também nem dava, né? Porque eu precisava dessa manivela, então... Agora temos. Agora tá tendo manivela. Tá. Tem um barquinho que nos leva até... Castelo de Mitresco? Ah, é? Que bacana. O mapa tá bem conectado. As coisas, né? Bem bonito, assim. Bem legal ver. Abrir todos os atalhos. Vamos lá. Acho que tem um tesouro aqui. Esse lugar era assim mesmo? Hum. Ai, é puzzle. Tá. Olha quantos tesouro. Quantos Kikos. Que legal, pega fogo no bicho. Bacana. Interessante. Tá duro. O Ethan não aguenta mais, cara. O Ethan não aguenta mais. Não aguenta mais. Não aguenta mais. Acho que eu vou ter que fazer uma beregudeguinha dessa pegar fogo. Não aguenta mais. Não aguenta mais. Estátua da Mulher Dourada. Pegamos o tesouro aqui, hein? Pegamos todos os Kikos. Ok. Vai ser outro anexo do castelo, é isso? Ah não, o castelo é pra lá? Nossa, eu já nem lembro mais. É, acho que era. É, o castelo é aqui a entrada, então é tipo um anexozinho mesmo. Olha, eu peguei todos os Kikos do mapa. Muito bem. Passear de barquinho de novo. Canal estreitinho, mas dá pra passar. Tem coisa pra cá também? Tem coisa pra cá também? Tem coisa pra ficar… Tem coisa pra ficar só. Tem coisa pra cá também? Tem coisa pra ficar? Tem coisa pra инструментar... Mas há menos tempo. Tá com uma pista pra ficar com faveiste imagínos que eu acho, tem uma Fase com papel, portando a casa, na altura попaração, quebrave. Vamos lá. 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 O que? O que? O que? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que está acontecendo? Fechou, hein? Vamos lá. 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 No próximo vídeo. Vamos lá. 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 Vamos lá.